Hoje a gente fica muito feliz, agradece a Deus de estar recebendo aí, né, coronéis, tenentes coronéis, né, o Becker, o Fernando, então é um motivo de muita satisfação. Mas a gente quer agradecer ao Murilo, o tenente Murilo que aqui trabalhou com a gente, fez um trabalho maravilhoso junto com nossos policiais, né, onde a gente quer agradecer o Arthur, parceiro. Então a prefeitura sempre teve nessa parceria com a polícia militar de outro lugar e não vai ser diferente agora com a chegada, né, do nosso tenente, né, nós vamos estar complementando aqui. Falei pro tenente Silveira agora, nós ficamos um tempo numa dificuldade, nós não tínhamos aqui promotor, nós não tínhamos, só tinha juiz, mas faltava promotor, delegado respondia por quatro, cinco municípios, muitas vezes a gente ficava sem delegado. Hoje só o defensor público, doutor Rubens, que foi pra Chapada, mas até o começo do ano deve estar chegando mais um defensor público pra nossa cidade. Como acontecendo o tenente fazendo esse comando, porque o tenente Murilo também trabalhava em quatro, cinco cidades, então era cansativo pra polícia militar, né, que nem aqui, ficava só eles, nós não tínhamos esse comando. Agora não, tá aí, tenente, vai ser muito bem recebido, temos uns projetos com as crianças no social, já falamos com eles aqui nessa oportunidade, que era o PROEG, né, que nós fizemos no primeiro mandato e vamos dar continuidade agora no segundo. Porque isso só vai trazer benefício, um custo barato que a gente vai estar trabalhando com essas crianças. Vale ressaltar também a importância da segurança pública, né, pro nosso município. Ah, sim, nós estamos aqui, hoje o coronel tava aqui também, nós távamos conversando, hoje a nossa cidade, ela é saída, a gente nada vê aqui pra quatro estados. A gente fala quatro porque já tem divisa, você entra no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e quando você vai sair no Tocantins, sair no Goiás, você vai sair pra lá. Muitas estradas aí nas fazendas, rurais, que a gente precisa hoje de uma caminhonete aí pra trabalhar, ter um compromisso com o Bustamante, secretário de Estado, pra trazer esse veículo pra cidade, pra dar também mais qualidade no trabalho deles, pra dar essa proteção pra nossa cidade. Já que hoje aqui, nós perdemos aquela na época que era a subida da serra, aquela Polícia Federal. Mas ainda bem que nós já estamos concluindo aí, o pessoal concluindo a Polícia Federal, nós vamos ter uma cidade mais segura, eu tenho certeza disso. E a Prefeitura está de portas abertas pra continuar essa parceria com a FEM, né? Sim, nós estamos sempre de portas abertas, né? Eu já falei pro Tenente Silveira, temos um projeto junto aí com a promotoria também, falei com o promotor Fabrício aqui na oportunidade, já em outras reuniões, pra gente utilizar de câmaras na nossa cidade, esse projeto nosso tá pronto, precisa dessa parceria pra gente adquirir essas câmaras e colocar nos lugares estratégicos em toda a nossa cidade, é outra coisa que vai facilitar muito o município na segurança. Eu queria, você como prefeito da nossa cidade, deixar só uma mensagem pro Capitão Murilo, que está se despedindo, com um trabalho bem feito no nosso município, e de boas-vindas pro Tenente Silveira. Ah, sim, falei até, tive essa oportunidade, foi um amigo que a gente ganhou aqui em Alto Garça, diante da Polícia, né? Conheci ele através do Arthur, e o Murilo se tornou um amigo, a gente, família, a gente se conhece, às vezes a gente se encontra num evento, é só agradecer o que ele fez, tanto é que agora é o novo capitão da Polícia, o que que é isso? É estudo e trabalho prestado. Então, a gente fica feliz, né? Mas, com a pena que ele tá indo pra cidade de Itacoari. Mas, tamo aqui hoje recebendo bem uma pessoa também que sempre esteve aqui no nosso município, né? Que é o nosso Tenente Silveira, agora, vai fazer um trabalho maravilhoso, eu tenho certeza com a nossa Polícia Militar, já que tem o Arthur aqui, que é um braço direito pra ele, como foi pro Murilo.